Hoje é dia 2 de dezembro de 2019 e antes de ir aos fatos, antes de mostrar a verdadeira pirâmide que existe na região da Amazônia, certo? Eu vou provar nesse vídeo que existe sim uma das pirâmides na região amazônica e quando eu falo para vocês, a Amazônia não se trata somente do Brasil, a Amazônia existe em vários países aí da América do Sul, mas esta exclusivamente existe na região, no país chamado Brasil, o nosso querido Brasil. Mas antes disso eu convido a você que é novo no canal a fazer a sua inscrição, ativar o sino para você receber todas as notificações do canal, ok? Ela está aqui, tá pessoal? A pirâmide está aqui e por motivos óbvios você não vai ver a localização geográfica, estou retirando a localização geográfica desse vídeo porque esse tipo de informação, claro, é muito óbvio que eu não dou de graça. Tudo que for revelado, se for revelado por pessoas honestas em mostrar verdadeiramente o que existe e foi construído por estas civilizações que estão acobertadas por este tapete verde que existe na Amazônia, As descobertas vão mudar, não é se, não estou colocando a condição se, estou falando para vocês, elas vão mudar a história da humanidade, escrevam isso que eu estou falando para vocês. Claro, com uma condição, se a pessoa, se as pessoas ou se as organizações revelarem isso de forma honesta para a humanidade. Existe uma ocasião que foi executada pelo militar Napoleão Bonaparte quando foi ao Egito com uma enorme equipe, inclusive com vários cientistas. Quando ele chegou no Egito, ele decidiu que iria dormir, aquela noite que ele chegou, dentro das pirâmides do Egito. Após essa noite, quando ele saiu de dentro das pirâmides, as pessoas que ficaram ao lado de fora, ao verem Napoleão Bonaparte, perguntaram a ele o que ele tinha visto dentro das pirâmides. E sabe o que ele disse? Ele disse, se eu contasse, ninguém acreditaria. É a mesma situação que existe debaixo desse tapete verde que se chama Selva Amazônica. Então, vamos ao fato da pirâmide, repetindo mais uma vez, estou aqui no Google Earth, localização não será informada, localização foi retirada do vídeo. Agora vamos ao fato da pirâmide. Bom, como vocês observam, ela tem, aqui está a pirâmide, acompanhe o cursor do mouse aqui, você observa um quadrado, um quadrado perfeito. E aqui em cima dela, você observa também que ela tem o mesmo, ela tem a mesma semelhança, ou seja, ela tem o mesmo molde da pirâmide que existe no México. A pirâmide do Sol e a pirâmide da Lua, ela tem um degrau, um primeiro degrau aqui, no formato também geométrico, seguindo o formato da pirâmide quadrado. E mais para cima, o mesmo formato geométrico, ou seja, outro quadrado em uma linha clara, indicando que ela está subindo, indicando que isso é sim uma pirâmide. Ok? Existem pirâmides na Amazônia e é fora do Brasil, que possuem mais de 80 metros de altura e ela está totalmente coberta pela vegetação. Beleza, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, deixe aí o seu positivo para que outras pessoas também possam ter conhecimento dessa pirâmide verdadeira que existe na Amazônia brasileira. Isso é fato, não é mentira, não é suposição, isso é fato comprovado. Beleza? Então, é isso daí. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho